Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e o governo agora está de volta. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Big Five de combate ao contrabando de imigrantes. De São Paulo, a quadrilha comandava um esquema internacional de imigração ilegal para os Estados Unidos. Um iraniano, um argelino e um sul-africano foram presos, acusados de falsificar vistos para facilitar a entrada de cidadãos de países da África Oriental no Brasil. A prática de contrabando de imigrante se tornou crime há menos de dois anos. É uma criminalidade nova que se estabeleceu aqui em São Paulo e que trata justamente do comércio de pessoas. Segundo a Polícia Federal, a grande oferta de voos internacionais fez do aeroporto de Guarulhos a principal porta de entrada para os imigrantes ilegais que querem tentar a vida nos Estados Unidos. Essa é apenas a primeira escala de uma viagem que, por conta da distância, transforma o sonho de fazer a América em um verdadeiro pesadelo. De São Paulo, os imigrantes eram levados até Rio Branco, no Acre, e cruzavam a fronteira com o Peru por terra. De lá, seguiam pela América Central até o México, na fronteira com os Estados Unidos, no estado do Texas. Os africanos pagavam até 7 mil dólares para os agenciadores pela viagem de 90 dias, repleta de dificuldades. No Peru, eles vão para o Equador, do Equador para a Colômbia. Ali na Colômbia, eles pegam um barco para atravessar a fronteira do Panamá com a Colômbia. Ali é o maior drama da viagem, o maior drama humano. Então, muitos deles morrem aí no caminho. As investigações mostraram ainda que a quadrilha foi responsável pela viagem de dois terroristas da El Shabab, um braço da organização Al-Qaeda, na Somália. Eles foram presos na Costa Rica, tentando chegar ao território americano. Para a Polícia Federal, o episódio mostra a importância da cooperação internacional no combate ao crime. Sem a cooperação com os Estados Unidos, seria muito difícil nós vincularmos esses imigrantes aos traficantes, aos contrabandistas aqui no Brasil. Todas as crianças de seis meses a menores de um ano devem tomar uma dose adicional da vacina contra o sarampo em todo o país. Essa faixa etária não está prevista no calendário vacinal e é mais suscetível a casos graves da doença, segundo o Ministério da Saúde. A medida é preventiva e deve alcançar quase um milhão e meio de crianças. O Ministério alerta que a dose extra não substitui as outras doses da vacina tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubeula, ministradas aos 12 e 15 meses de idade. Ou seja, a vacinação de rotina das crianças deve ser mantida, mesmo que a criança tenha tomado a chamada dose zero da vacina. A Caixa Econômica Federal lançou hoje uma nova linha de financiamento imobiliário, que vai ser corrigida pela inflação, mais uma taxa fixa. Márcia Fernandes traz os detalhes. Antes, as linhas do sistema financeiro de habitação eram corrigidas pela TR, a taxa referencial, que agora está em 0%, mais até 12% de juros. Agora, os juros variam entre 2,95% e 4,95%, mais o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o índice que mede a inflação. No ano passado, o IPCA fechou em 3,75%. Assim, os juros de financiamento de imóveis devem ficar mais baixos. O presidente Jair Bolsonaro comentou a medida, ele disse que deve facilitar a vida de quem precisa fazer o financiamento para poder realizar o sonho da casa própria. E também disse que essa medida deve aumentar a geração de empregos. O governo agora fica por aqui. Uma boa noite para você. Nos vemos amanhã. O governo agora fica por aqui.